Mexe na bola o esporte e começa mais um clássico do maior campeonato regional do Brasil. Abriu a jogada na direita pro Pedro Lima, olhou pra área, devolveu, Domingues, linha de fundo. Pelo da área, passou o Filipinho, prendeu o Romarinho, cruzou na pequena área. Lucas Lima, tome lançamento pro Coutinho. Olha que contra-ataque do esporte, 4 contra 3. Tem 5 contra 3 agora. Vai bater, espalma João Ricardo! E acontece. Vamos pra combinação do escanteio, Alan Ruiz colocou na área, capiça. Forte agora com o Lucas Lima, se aproxima da área, rolou pro Coutinho, pro Lima, pro Coutinho. Forte, abertura pro Pedro Lima na entrada da grande área. Um bolão, Gustavo Coutinho vai fazer, bateu pra... No meio do caminho, rebote aqui pro Pedro Lima. Vai fazer o lançamento, colocou na área, a chance pro esporte, Lucas Lima. A bola voltou pro Lucas Lima, já olhou pra área. Tome lançamento pra pequena área, cabeçada, largou o Santos. Domingues, partiu o Pedro Lima, ele... Para a equipe cearense, levantamento pro meio da área, cabeçada. Pro Fortaleza, dispara pela esquerda o time do Fortaleza. Matiuca pediu pelo meio, vai ganhar a área. Tenta bloquear o chute. GOOOOOOOL! Moisés para o Fortaleza! Coutinho se desmarca, lançamento, bola cheia de curva. Ninguém mexe mais na bola na primeira etapa na arena. Mexe na bola o Fortaleza. Começa o segundo tempo na arena. Com você aqui, com as emoções da Copa do Nordeste. Bolão pro Pedro Lima na linha de fundo. Atirou e... Ficou no Filipinho, é daí! Do esporte, partiu o Matiuca. Acertou a barreira, voltou para o Matiuca. Complicou pro Alan Ruiz. Melhor pra Pochettino. Entrou na área, bate, espalma, Kaique França! Olhou pra área. Na área, Romarinho, Gustavo Coutinho. Aí vem a bola. Moisés, na sua característica. Sempre com a bola grudada ali no pé. Entregou pro Lucero, limpou, bateu no travessão. Uma bela partida aí o Moisés. Aí vem o esporte, Gustavo Coutinho pra fora! Bola aí, agora sim, o lançamento pra área. Deu certo pro Lucas Lima. Recebeu o Lucas. Passou o Domingues. Passou o Pedro Lima. Tocou no Domingues. Escapou bem. Fez o passe errado. Felipe ou Filipinho? É o Felipinho Santo! Passa na esquerda. Chega o esporte, cruzamento agora pro Gustavo Coutinho. Foi de atrás da bola! Legal aí com a camisa do tricolor do Psi. Chute do Gustavo Coutinho! Pedro Lima na área. Solicitação. O Arthur mandou prosseguir. Lance enroscado. Santos largou o Pedro Lima. Brancelou o escanteio. Autorizado. Cheira de veneno. Desviou na primeira trave. Opa! Penalty! Desviou. Desvio do Felipe na primeira trave. Aí quando vai chegar na bola, o Zé Welleson tira o Coutinho da jogada. E esse lance, Gormora? Bom, o Zé Welleson poderia pedir pra trocar camisas com o Coutinho. Autoriza. Partiu o Gustavo Coutinho. Paradinha na bola. Bateu na gol! Gol! Na direita, Pedro Vilhena já olhou pra área e vem cruzamento. Bola bloqueada. Sobrou na entrada da grande área, Felipe. E ninguém mexe mais na bola na arena. Fortaleza demorou pra cobrar esses laterais aqui. Foi ganhando tempo, ganhando tempo. Não aconteceu mais nada.